Bem, eu falo aqui nesse momento ainda em relação àquela polêmica do município de Rio Bom, onde a gente está acompanhando, existe ali até uma auditoria, uma ouvidoria geral do núcleo, que está acompanhando uma suposta falha na prestação de contas da APAI do município de Rio Bom. Eu vou falar com a Rosenda, que até então era a presidente ali da APAI, que parece que ela foi destituída do cargo pelo diretor com quem há uma polêmica ali sobre recursos da APAI. Rosenda, como é que é o seu nome completo? Rosenda Almeida de Souza. Rosenda, a informação que eu tenho é que, depois de toda essa polêmica, me parece que você acabou sendo destituída do cargo aí pelo próprio diretor da APAI. Como é que foi isso? Foi. Ele fez uma reunião com os pais e dessa reunião ele tem a maioria dos pais ali para o lado dele. O que aconteceu? Os pais votaram nele. Aí o que ele fez? Ele nomeou a minha vice como presidente e a vice nomeou ele como diretor de nós. Eu simplesmente... Oi. Esse pessoal, a diretoria reunida, ela tem esse poder? Será, Rosenda? Não, não estavam todos. Porque ali, para fazer um negócio assim, tinha que juntar os pais e os contribuintes, que é os que votam na eleição. Entendeu? Sei, sei. Agora... Ele não tinha esse poder. Essa ouvidoria que está acontecendo aí, até eu entendi qual que é o teu objetivo. A ouvidoria... É esclarecer a verdade, né? Sei, sei. Não, esclarecer as coisas. Aonde que foi colocado o dinheiro, a prestação de contas, entendeu? Sei. É isso que eu queria que ele fizesse. Porque a Rosenda é a presidente, mas não tem acesso ao que está acontecendo... A nada. Ao financeiro. Não. E é por isso que você pediu auditoria. Isso. Porque eu quero que preste contas. Porque eu assino por tudo, então eu sou a responsável. Né? Só da Rosenda estar assinando cheques em branco, já é algo que merece uma investigação. É mais ou menos isso que você pensa? Então, é por isso. É por isso que eu pedi. Eu pedi que investigasse, né? Porque tanto cheque que eu estava assinando. Agora, essa festa que a Rosenda disse que foi realizada, você acha que essa festa teve algum lucro, Rosenda? Olha, a última que foi feita foi um lucro, sim. Só que é assim, quando é para contar o dinheiro, fazer essa parte, ele não me convida. Faz ele do jeito dele lá. E essa questão dele, ele não é o responsável, não poderia ser o responsável pela contabilidade. O fato dele estar na contabilidade, foi um pedido seu ou, na verdade, disse a contabilidade? Não. Não foi um pedido seu? Não foi pedido meu, não. Porque, na verdade, nós deveríamos ter na PAI aí outras pessoas nesse setor, né? Então, é bem por isso. Agora, qual que é a atitude da Rosenda diante dessa atitude do diretor aí e de uma equipe aí de pessoas da PAI? Sim, o pessoal do núcleo veio e falou para mim assim, que eu não era para tomar decisão nenhuma enquanto não saísse. E aí, essa é a prestação, né? Sim, sim. É a prestação de conta que eu pedi. Então, perante isso, eu falei que eu não ia me resolver nada, tomar atitude sem o final do relatório, né? Exato. Que é isso que eles pediram para mim. Sei, sei. Então, mas ele fez isso. Eu falei para ele, você procura o teu direito que eu vou procurar os meus. Agora, com você fora do cargo, você vai tentar na justiça ver o que é que está ocorrendo. É a justiça. É a justiça que vai decidir, né? E a tua alegação é a seguinte, como presidente da PAI, você tem que ter direito de saber do que está acontecendo com as contas? É lógico, eu pedi a prestação de contas. Eu falei assim, não, eu quero a prestação de contas. Aonde que foi aplicado o dinheiro? Tá bom. Eu não sei se você ouviu aqui, através da rádio, a entrevista que ele concedeu. Você ouviu, Rosana? Durante o dia, eu ouvi. Sobre o que ele falou, algo que você gostaria de fazer, algum esclarecimento? Não, não. Ele só falou da festa, que não foi ninguém, né? Mas aqui, a festa mesmo que deu lucro é do final, ele não falou? Nossa, é isso. Porque foram duas festas, né? É, e lógico, nessas coisas, ele fala, é do jeito dele, né? Cada um tem, e lógico, ele tem que ter a versão dele, né? E um outro, só um último detalhe, o esclarecimento que você faz para os pais, para a comunidade do município de Rio Bom, é que você, como presidente, inclusive, a gente recebeu aqui elogios... Que ele presta contas, né? Que ele preste contas, tudo que foi aplicado, o dinheiro que foi entrado, é isso. Porque o fundamento da última festa que a gente fez era para pagar o 13º do funcionário, e hoje nós não temos centavo em caixa. Agora, lá, quando aconteceu a festa, Rosenda, já havia, ele já passou essa informação para você, olha, não deu lucro, nós não vamos pagar o 13º, ou só agora que vocês ficaram sabendo disso? Não, não, ele não falou nada de lucro, não. Nem as contas que ele paga, ele não lhe faz? Só agora que surgiu essa informação, que não tinha dinheiro em caixa. Não, não tem, não tem. Tá bom, Rosenda, obrigado pela sua participação aqui, e aí, até se você puder, conforme essas decisões forem sendo tomadas, você vai comunicando a gente aqui também, tá bom? Pode deixar, tudo bem. Obrigado. Obrigado.